Não, você tem que trabalhar, cara. Fazer o quê? Você tem oito filhos pra cuidar, rapaz. Onze horas e vinte e sete minutos aí. Tá vendo? Trabalha, trabalha. Não fica desanimado, não. Os meninos tão aí, rapaz. Ânimo. Voltou, Zé. Tá desanimadinho. Voltou, tá. Tá desanimadinho. Você viu que tá ouvindo? Oito, tô vendo. Eu tava conversando com ele. Ah, é? Tava conversando com ele, que tá reclamando pra mim. Você viu, rapaz? Eu pensava que era um ou dois, veio o outro. Não planejou, Zé. Ele não planejou com a cor. Foi meio desplanejado, né? Ó, vamos falar do Face aqui, Zé. Tem uma galera assistindo a gente, ó. Adriana Mortari falou, bom dia, gente. Bom dia, Adriana. Ó, de começo de semana pra vocês. Bom dia pra você também. Quem mais que eu vou falar bom dia? Rádio Nova FM. Nova, peraí. Nova Onda FM. Rádio Nova Onda FM. Cidade? Não fala cidade aqui, ó. É Lusiana? Ah, é. Colocou aqui embaixo. Lusiana, São Paulo. Ótimo dia. Hernandes demorou. Muito obrigada. Ah, o Hilton. O Hilton. Hilton Ramírez. Grande Hilton. Um abraço pra você. Manda um abraço pra nós aí na rádio. Isso. Fala que a gente tá ouvindo você também aqui. Mandou um abraço pra você. Silvio Mazzaro, bom dia. Demorou, Hernandes. Uma ótima semana abençoada pra vocês. Bom dia. Tamo junto, Silvio. Bom dia. Tamo junto. Bom dia, Silvio. Que bom. E tem mais gente aqui, né? Mandando os alus aí pra que a gente possa dar uma alu também pra você aqui. Estamos de volta com o Benal Hora. Chegou aquele momento em que a nossa querida Demorou, que já está aqui um tempão. Vai mostrar fotos dos telespectadores. Ninguém esperava que você ficasse pelo menos um ano. Já está dois, três, quatro, seis, sei lá. Então, já faz onze que eu estou aqui no Espírito. Onze. Onze. Meu Deus. Onze anos. Que bom, né? É um talento, né? É um talento. Bom, vamos pras fotos dos telespectadores que chegam no WhatsApp do Benal Hora. A Demorou vai mostrar você aqui. Vamos, Zé. Que coisa boa. Coisa boa. A gente abre o nosso álbum de família com Bruno. Bruno é de Jales. Olha só. Ah, meu Bruno. Obrigada pela participação. Terra do Neto e Terra do Felipe. Opa, da dupla que estava aqui com a gente. Olha a dupla que esteve aqui com a gente na sexta-feira. Maravilhosos, né, Zé? Cantam muito, né, Demorou? Que delícia escutar aqueles meninos cantando. Muito bom. Abração pra você, Bruno. Agora, Zé, tá pintando um casalzão na área. Olha só. Opa, quem, quem? A Naila e o Luiz. Naila e Luiz. Eles são lá de Dracena. Olha só aí. Dracena. Alô, Dracena, um abraço. Dracena é a cidade milagre, né? Cidade milagre, Dracena. Ah, é? É, é verdade, verdade. Olha só. Eu sou um cara que conhece tudo isso aí. Você é conhecedor, né, Zé? Conhecedor. Ó, e de Dracena a gente vai dar um pulinho até Regente Feijó, a cidade do Gabriel, que também não perde um programa. Olha ele aí, ó. Alô, Gabriel. Aí a pessoa fala, eu assisto o programa, tiro a foto na frente da TV pra provar. Aí. Aí eu gosto disso, Zé. Isso que é bom, eu gosto, eu gosto. Legal, né? Quem mais? Quem mais? Olha o Rony. O Rony e a filhinha dele, a Rebeca. Ele que tá fazendo aquela brincadeira, é durinho que fala, né? Durinho. Legal, né? Legal, legal, legal. Meu pai e filho moram numa fazenda lá de Pirapózinhos, Zé. Ah, curtindo a vida aí, hein? Eu achei legal. Tinha um tio meu que fazia, tio Nivaldo. Fazia durinho. Eu subia assim na mão dele. É? E você subia na mão dele. E eu com medo, assim. E eu com medo, assim. Você era menina pequena lá em... Eu não cresci. Menina pequena lá em... Como é que chama? Sossimbra. 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 Zé, a gente finaliza com uma Gislene de Birigui. Ela fez uma montagem da família dela. Olha que legal aí, ó. A Gislene tá aí na foto. A Tayla, a Thaísa, o Denis, o Igor e o marido dela... A Thalia, eu falei errado. O marido dela, Marcelo e a netinha deles, que é a Helena. Nossa, essa turminha toda, hein? Essa turminha inteira. Ou seja, quem não apareceu pode fazer o quê aí? Quem não apareceu é tão fácil. Ah, eu queria também que vocês me... Como é que é? Colocasse a minha foto lá. Fácil, gente. Manda uma foto pra cá. Manda um recadinho, a gente sempre gosta. Eu amo bater papo com vocês. E quem ainda não apareceu no nosso álbum, é só mandar foto para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. Isso mesmo, vamos mandar foto, gente. Quer ver o apertão que eu vou dar na Demorô, sem ela pensar muito, quer ver? Fala o WhatsApp pra nós. 9-9-7-30-7-4-9-3. Caramba, agora eu tenho que ir lá ver como é que é. 9-9-7-30-7-4-9-3. É 0-18. Nossa, caramba. Zé, eu tenho a maior bola. Acertou? Acertou, hein? Fih. Você tá bem, meu Deus do céu. Não sei se não, viu? Ô, gente, sabe que amanhã a gente vai exibir aqui a última reportagem da série Amar Faz Bem, Bodas de Ouro. Sabia? Olha só, dá uma olhada nessas imagens. E a gente vai conhecer quem, Zé? É, nós vamos conhecer mais uma linda história de amor que atingiu essa marca incrível dos 50 anos de união. É a história do Sr. José, que era rezador de terço, e a Dona Júlia, que se apaixonou por ele. Olha só. Ô, meu Deus, que coisa mais linda. Que história bonita, né? E com isso, nós vamos completar as cinco palavras que formam o nosso Manual do Casamento Feliz. Ô, Demoro, qual será essa última palavra? Você tem ideia, não? Não, Zé. Será que é... Não sei, porque eu tenho muito a aprender, viu? Será que é bom senso? Não sei. Será que é perdoar? Não sei. Pode ser. Será que é resiliência? Pode ser. Pode ser, né? Eu sou sincero, não sei, porque... Eu não vou arriscar, porque eu não sei. É, é. E quem vê tudo isso, faz toda essa análise, é o Flávio Zane. E ele não nos passou. Então, eu sou sincero, não sei. Ele tá resolvendo o negócio do restaurante. É. Eu acho que ele não veio hoje, porque... Fechou o restaurante, foi atrás da papelada, né? Foi atrás da... Burocracia. Não. A hora que a vigilância sanitária vê, vê que não tem copo... Ô, Zé, onde você vai ter papo almoçar hoje? Você falou que ia pagar o almoço. Não. Eu vou pedir marmita, você paga, então. Não, eu vou pedir uma marmita pra você. Pode ser? Ó, hoje tem o arrozinho, feijão, ó. Um carne de panela. Aí sim. Saladinha. Saladinha. Um quiabinho frito. Eu gosto de tudo isso. Nossa, e uma bistequinha de porco, tá bom? Nossa, Zé, não quero mais nada nessa vida. Ai, ai, ai. Aí eu duro que vai dar sono, vou ter que ir embora, dormir. Ó, não vou trabalhar depois do almoço, não. Ai, gente. Ó, amanhã também é dia da consultora sentimental. Você tá preparada? Tô, Zé. Eu tô sempre preparada. É, as perguntas de amanhã. Eu já se preparada, né? É, as perguntas de amanhã eu andei dando uma olhada lá. Você vai ter que estudar muito essa noite. Come pouco, viu? Ou nada, Zé. Já tô estudando. Cheguei cedinho aqui, já comecei a ler, tô me preparando, respondi já. Ai, gente. Mas agora o nosso tempo terminou. Está chegando o Marcelo Casagrande com SBT Interior, primeira edição. Você não pode perder. Ah, lembrando que, só falar isso aqui pra gente ir embora. Ó, muito obrigado pra você, hein, que nos ajudou na campanha do leite. Ai, foi tão lindo sexta-feira, né, Zé? Que programa gostoso. Obrigado, gente. Todo coração. 11.500 litros de leite nós conseguimos. 11.500 graças a você. Que coisa boa. Tivemos um programa especial. Foi o maior sucesso. Coisa linda, coisa linda. Vambora. Bora, né, Zé? Pega o carrinho. Quem não assistiu o programa de hoje, entra lá no Tela 2, que tá inteirinho lá. Pega o seu carrinho e saia de filhinho. Será que eu posso guardar o celular aqui, gente? Tchau, até amanhã. Com os nossos cuquinho. Aí. Você pode sair, pode sair, pode sair. Não, eu quero ficar aqui, Zé. Vai guardar. Você quer ficar? É. Você não desacorda? Tchau, gente. Até amanhã. Gente, até amanhã, viu? A gente volta. Até. 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 Até.